Conforme o prometido, agora eu vou abrir essa daqui, essa cerveja que eu comprei nesse dia aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse card aqui, que você vai ver o dia que eu comprei essa cerveja. Agora eu vou abrir e vou beber e vou contar pra vocês como ela é, se ela é diferente daquela que eu provei lá no Brasil, sim ou não. Bora lá. Peraí, tá meio difícil aqui. Gente, surpresa boa. Ela é incrível, ela é maravilhosa, gostosa, tanto quanto do Brasil. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum.